Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, o movimento do Shao SD aí. Eu vou falar do Shao SD, o movimento Shao SD. Óbvio que eu vou passar uma decisão gráfica, tá? Eu não utilizo análise fundamentalista pro Daytrain, pra operação curta de 15 minutos. Entendeu? Eu não participo dessa emoção. Então eu vou aqui passar pra vocês aqui, uma visão extremamente gráfica e como que o mercado literalmente respeitou todas as regiões. Pra quem conhece a minha técnica, pra quem conhece a FIMATE, olhando o movimento, conseguiu fazer boas operações, mesmo neste período de grande tensão, tá ligado? Então assim, por mais que o mundo tá estourando, por isso que eu não utilizo fundamental no Daytrain, pra ações, pra outro tipo de gráfico e outra coisa. Mas é que eu não posso falar Daytrade também, porque eu não opero Daytrade no Forex. Eu abro uma ordem, ela pode ser um Daytrade, entendeu? Pode ser que ela feche no mesmo dia. Se tiver uma volatilidade, né? Como a dessa semana, possivelmente você vai abrir uma ordem e vai fechar no mesmo dia. Mas em uma semana normal, é bem natural você abrir uma ordem e ela fechar daqui a um dia, entendeu? Ou, sei lá, daqui a dois dias. Raro, mas fecha. Então isso faz com que a ordem deixe de ser um Daytrade, porque o Daytrade é quando você abre e fecha a ordem no mesmo dia. Tá? Então por isso que eu não me apego a título, né? No tipo de operação que eu vou fazer no Forex. Mas aqui eu vou estar mostrando um pouco de como a minha técnica permite que você, mesmo nesse período de tensão, consiga ter uma tranquilidade ali operacional. Valeu? Vamos que vamos! Vem aqui, ó. Don't plant some away. Vou abrir o gráfico M15 aqui, né? Assim, eu vou começar pelo semanal, só chamando a atenção pra uma parada aqui, que é o seguinte. Todo o estudo que eu começo aqui no Shaw, óbvio que o meu estudo é particular, né? Eu comecei aqui a fazer uma marcação no Shaw SD, desde o ano passado que eu marco essa linha, essa velona vermelha, né? Olha a expansão dela. Então eu tô acompanhando aí essa vela já de muito tempo. Beleza? Pra quem acompanha o canal do YouTube aí, pra quem já tá há um certo tempo aí comigo, já conseguiu entender várias dicas aí que eu passei da FineMate, né? Com essa vela. Ela rompe, tá vendo? O mercado rompeu. Ela buscou quase aquela máxima lá, né? Quase já o 100%. Chegou a beijar ali o 100% da expansão, né? Mesmo nesse período de turbulência ele foi ali. E quando ele repicou, quando o mercado repicou aqui, ó. Plum, please. Não, aqui, ó. Ele voltou, né? É naquele pullbackzinho, né? Ele voltou exatamente em cima da cabeçona da vela vermelha, né? Plick. Tá vendo aqui, ó? Vela vermelha, a base dela, né? O mercado se manteve embaixo. Aqui o mercado tá testando resistência. Quando ele testa resistência, né? Pela minha técnica, o mercado tende a vir na região de 50, beleza? E acima do 50, ele tende a ir na região de 100%. Legal? Então, o mercado, ele voltou no repique ali e bateu exatamente em cima da linha, ó. Então, a gente considera aí esse movimento, ó. Ok? O que que isso te ajuda? Pra quem tem familiaridade com a técnica e começa a operar, vai pegar aquela sacada que eu falo assim, é importante você buscar sempre uma frequência pra iniciar o seu estudo. A frequência que eu tô trabalhando no Shao SD é justamente a favelona vermelha. Mesmo quando acontece essa turbulência toda, o movimento dessa vela vermelha, né? Diante do que tava rolando ali, as expansões são muito previsíveis, entende? Então, se você pega uma puta vela de alto ali, dificilmente esse movimento, ele vai conseguir ultrapassar a região da máxima da expansão. E quando você percebe aqui o mercado próximo da região de máxima da expansão, aí que tem uma sacada. Porque assim, eu como já criei, eu criei a minha técnica, né? O meu operacional. Aí eu posso incrementar o que eu quiser. Quando você pega ali, por exemplo, o mercado em alta, como se a gente pegou no começo da semana, tá vendo aqui? Por enquanto eu tô no gráfico semanal, tá? Nem coloquei no M15 ainda. Pegando o gráfico em alta no começo da semana, só que se eu colocar no M15, eu sei que tá no em alta porque eu acompanhei. Inclusive eu tava comprado, saí no 0x0 e fiquei de fora de um grande movimento. Eu tava comprado na hora que ele tava subindo ali. Então no comecinho ele foi buscar aquela alta. Só que aí, né, você percebe que tá rolando ali próximo ao 1988, que era o 100% da expansão, ó. Aqui, ó. Ali, quando o mercado tá chegando, aí entra os caras que gostam de fundamental, né, mano? Não é que eu não goste de fundamental. Você gosta de fundamental, né? É que se eu tiver operando um gráfico de 15 minutos, pelo menos pra mim, gente, isso é individual, isso é individual. Pode atrapalhar a minha entrada, então eu tô vendo uma venda ali, eu tô só no gráfico, vendo uma venda ali, pá, aí pintou um fundamentalzinho ali, eu falo, pum, não vai dar. Aí eu falo, aí eu tô errado, aí eu tô errado, aí tipo, eu vou deixar de pegar uma entrada por causa de outra confluência, entendeu? Então eu sou o cara que tem uma confluência objetiva no gráfico, tá ligado? O cara que opera mais long, beleza. É que também guerra é uma notícia também que é foda, né, cara? Guerra, pum, né? Não tem nem tempo também. Deu guerra, é pra quem tá no momento ali também, surufando. Só que assim, pro cara que gosta de fundamental, perto de 1988, já começa a... você tá acompanhando ali algumas notícias, entendeu? E aí, por exemplo, quando você começa a perceber ali alguns pronunciamentos, o gráfico, ele vai te dando alguns sinais ali. Quais são esses sinais? Eu vou colocar no M15 pra você começar a entender. Aquele movimento de M15, ele vem ali que nem ping-pong, tá vendo? Plic! Né? Certinho, esse é aquele pullbackzinho que eu mostrei ali no semanal, né? Aqui a gente tem aquela máxima da expansão do gráfico semanal, tá? De onde começa a minha marcação, né? Aqui a gente teve ali o início da invasão, praticamente, né? Xau, SD, play, play, play. Aqui a gente teve o início de alguns pronunciamentos da Europa, do Biden. E aí, o mercado retornando certinho. Na expansão. Puff, isso aqui, né? A FireMate, eu falo FireMate, FireMate é macumba. FireMate não é macumba. Não é macumba. É por isso que é FireMate, né? Fibonacci. Fibonacci por quê? Porque aqui, né? A gente tem as expansões. Se você pegar uma dali, foi quase uns 50%. Uma correção de 100% daquilo, dessa base aqui, ó. Se a gente for considerar essa base apenas, a gente tem uma correção de 100%. Isso é uma referência de Fibonacci. A matemática é o que vai matematicamente certinho. E aqui, o gráfico, ele vai te dando alguns sinais. Primeiro sinal, o cara que já tem um pouco mais de experiência, a partir de hoje, você pode utilizar isso também, tá vendo? Se você vem aqui, ó, no oscilador de tendência. Eu não coloco oscilador de tendência no meu gráfico. Também porque é outra coisa que me atrapalha. Mas cada um é cada um, cara. Eu tenho minhas manias, entendeu? Eu tenho minhas manias. Sou um cara metódico. Eu não sou de utilizar oscilador de tendência. Mas, numa situação como essa, né? Você colocando oscilador de tendência, você tem um santinho. É assim, aqui pra mim, eu não preciso colocar porque visualmente eu já sei que tá rolando, tá ligado? Mas pro cara que gosta de santinho, né? Você começa a perceber aqui, a coisa virando muito perto do 1988, tá? E aqui a gente tem já a primeira divergência, tá vendo? Primeira divergênciazinha ali, ó. Então, isso já é muito favorável. Primeiro, essa divergência aqui, o mundo estourando. Agora eu vou falar do Marcelo, se eu tiver... Eu tava comprado aqui, mas eu tava comprado aqui embaixo e voltou no meu 0x0. Tava comprado aqui, ó. Não, aqui, ó. Tava comprado aqui e aí voltou no meu 0x0 aqui. Não tinha divergência ainda, tá ligado? Então, eu tava comprado de boa. Depois que o mercado começou a retornar, tá vendo? Aqui eu saí, aí eu deixei subir porque eu vi que ele tava caindo aqui, papapá, papapá, papapá. Fumou. Nesse movimento aqui, é impossível eu realizar uma compra ali. Eu não faço compra ali mais, entendeu? Podia romper todos os topos possíveis. Então, é isso que você tem que entender quando você estiver operando. Então, se eu tô operando ali, se vai ter fundamentalismo ali ou não, se você vai colocar ou não. Então, particularmente, quando eu vejo esse sinal, já é pra ficar de fora, entendeu? Porque olha a confluência. Perto da máxima da expansão e divergência com RS ali. Beleza? O que que acontece? Eu já tenho certeza, porque a galera me marcou no Instagram. Tem muito cara que pegou aqui embaixo e comprado. Eu também cheguei a ficar comprado aqui embaixo, por aqui. Teve uma galera que pegou, conseguiu surfar. Ó, possivelmente, acredito que vocês não enxergaram isso que eu tô mencionando no vídeo de hoje. Porque talvez, eu nem sei se eu já compartilhei essa informação aqui. Mas eu vou seguir a marcação dali de cima, tá? Então, você que já pegou todas essas informações do M15, ok? Isso tá visual, gente. Ó, quando ele chegou nesse topo aqui, ó, ele nem tinha caído ainda. Ele tava na máxima da alta. Quando ele chegou no topo mais alto ali em 1974, 1974.44, ele não tinha nem caído. Ele tava no topo máximo. Então, já tem uma divergência aqui, ó. Por mais que ele perde o topo ali pra cima, perto disso aqui, não tinha como pensar em compra. Muito pelo contrário. Então, pra quem trouxer a Firmatezinha aqui, ó, olhou o canal de referência, foi lá e falou, pô, qual que é a regra da Firmate, né? Tendência de alto. Ó, isso aqui é regra, plano de trade. Tendência de alto. Marca o canal de referência. Eu fico fodido. Os caras falam que Firmatezinha não é minha. Eu vou falar todo vídeo. Tem uns caras aí que falam que não foi eu que criei a Firmatezinha. Eu acho, eu quero que vocês procuram algum artigo antes de mim que fala de canal de referência. Zona Newton, procura em algum livro aí. Entendeu? Canal de referência, Zona Newton, Subciclo. Procura aí pra vocês. Agora aí, depois que vocês estão todos usando aí, ó, pô, tem que dar o mérito pra mim, porra. Isso aqui é uma regra de negociação, tá vendo? Então, ali você tem um canal de referência. Zona Newton, tá vendo? Eu ia falar só do Shao SD nesse movimento aqui de turbulência, mas eu acabei dando uma aula pra vocês junto aí de oscilador de tendência. Então, o curso é gratuito aí. O curso é gratuito pra vocês também. Tá vendo aqui? Quando rompe, qual que é a regra da Firmatezinha? Canal de referência. Já teve a confluência. Entrou pra zona neutra. Quando ele rompe o canal de referência, olha onde o RSI tá. Pra vocês que gostam aí dessa putaria, ó. Onde ele tava aqui, ó. Pra baixo do 50, tá vendo? Então, um sinalzinho bom. Cara, todas as confluências... Se você é aquele cara que tem aí, será que eu vendo? Será que eu não vendo? Será que eu vendo? Será que eu não vendo? Se você não vender isso aqui, era besteira eu não pensar em venda aqui. Então, uma venda muito bacana. Bem legal. Agora ele chegou aqui, né? Cara, matematicamente. Se você colocasse dois níveis aqui... Ó. Chegando em tanta loucura, ó. Se você colocar dois níveis aqui, ó. Mesmo deixando pra um santo, já tava suave. Eu ia passar ainda de você. Tá vendo? Tranquilaço. Então, foi take. Só que assim, uma operação dessa de venda, tem que colocar o take em cima da... Não em cima da linha, tá? Mas com referência nessa linha e deixando aqui pro santo. Fechou? Agora tem várias formas de continuação aqui, tá? Tem que prestar muita atenção. Não tem nenhuma divergência... Não tem nenhuma divergência aqui, ó. É legal encontrar essas divergências. É bacana encontrar elas por aqui, ó. Tá vendo? Por aqui. É ali que é legal. Chegou aqui, não teve divergência e tá perdendo fundo. Porra, é um sinal a mais pra eu poder... Dali. Entendeu? Óbvio que tem que traçar a FireMate aqui, tá? E é isso. Chao SD. Né? Eu tenho uma explicação gráfica porque pra mim, o que importa aqui pra mim é gráfico. Eu sou grafista, né? E como eu falei, gráfico curto aqui, pra mim, é o mais interessante. Até porque o fundamentalismo acaba me atrapalhando. Mas aí, Marcelão, cabe no momento desse eu analisar e acompanhar a notícia? Porque a galera vê assim, Marcelão não opera a notícia, né? e muitas pessoas acreditam que possivelmente que você não pode operar. Óbvio que você pode. Se você tá ali acompanhando e tá vendo todas essas informações juntas, cara, tudo é um santinho, tá? Se tá tudo casando, se tá tudo ok, tá tudo certo. Legal? Então, só pela informação do Chao SD aí, e a aula de oscilador de tendência também que eu dei pra vocês aqui. Primeiro se inscreve no canal. Segue o Marcelão no Instagram que tá verificado. Agora eu sou verificado em todas as redes. É terra! É terra! É terra! Primeiro trader brasileiro a sair na Forbes, né? Então, papo. E também, agora, né? Um dos poucos traders brasileiros verificados. É muita sacanagem, mano. Pô, é muita sacanagem. Agora, no próximo semestre, agora, o primeiro trader brasileiro a fazer a novela da Globo, cara. A novela da Globo. Vai, já deixa o like aí, mano. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e manda pra 50, amigo aí. Valeu? Tchau!